É uma honra e um orgulho muito grande estar na Maratona da Saúde, um projeto que foi acompanhado na Praça da Alegria desde a sua gênese, desde o seu princípio e, enfim, todos nós, enquanto sociedade civil, devemos ver exemplos de outros países da Europa, de outros países como os Estados Unidos da América, perceber que, de facto, todos juntos temos muito mais força, podemos fazer muito mais coisas e a luta contra o campo é a principal luta da humanidade no século XX. Portanto, estamos juntos.